Oi gente, eu sou eu Gisele Nascimento, eu não tenho medo da ela, mas tá tudo certo gente, agora nós vamos gravar o nosso clipe do trio Nascimento Olá eu sou a Karen e essa é uma quinta na quinta parte 2 Olha só, tá todo mundo cansado aqui, todo mundo, eu, Júlio e Gabriel Migos aqui não foram pra vigília, estou muito animada, estou instalando animação Ninguém sai, é bom, corre Essa é a primeira vez que Gabriel e Júlio andam de trem Não gostava, não tem trem, não tem nada, só tem ônibus e barco Vamos indo pra quinta na quinta, parte 2 Letícia interagindo com Gabriel, excluindo os inimigos na consciência negra A outra querendo morrer Mãe da Letícia, você está vendo, sua filha está ultrapassando a faixa amarela Gabriel e Jive, Cassiane, Vinícius Cara, eu acho que você está representando a nossa alegria Obrigada! Sou bom com Jesus Qual é seu nome, irmã? Meu nome é Rainha, tenho 17 anos e sou da imbic reads E o casamento é quando? O casamento é quando? Vai ser lá onde vai gravar o clipe da mãe Só faz o YouTube de cara que vai tirar isso Não imagina no YouTube Gente, eu sou a Jess Meu amigo Daniel aqui e eu Encontrando meu amigo na Quinta da Boa Vista E aí, tudo bem? Muito emoção Você tem bolo aí? Não, você tem Bolo nos bolo Estamos aqui na Quinta da Boa Vista E estão começando a mexer na comida Fiquei feliz Glória a Deus Deus está vindo Deus está aqui Sinta a presença do Senhor aqui nesta tarde Essa aí Estou observando o Pocket Show com Thalita Lima aqui na Quinta da Boa Vista Gente, estou emocionada Cara boi Os irmãos são maiores do que os irmãos Os irmãos são maiores do que os irmãos Os irmãos estão em FD Eles querem A minha irmã é ridícula A minha irmã é ridícula Foi enchendo toda casa Famos todos Ovo O som da fala Alegria Alegria Era intenso Sinto a gente pelo poder Ih, gente, eu tô zoando Eu tô zoando 3 dias Vai soprar A irmã não sabe tocar Ela não sabe Ela sabe, ela tá tocando Você não canta Você não canta O vento Pegou o avisamento Pegou Gente, infeliz de Oliveira Isso, tá igualzinho a ela Tá igualzinho de Oliveira Tá assim, com os óculos Obrigada Vai pra volta Vai pra volta Vai pra volta Sai do trancos Meu Deus É o meu É o meu Foda na cara dele É a igrejinha da Vandade Quem vai? Diretamente daqui da Vandade Primeira missão Duelo Duelo de poder ali Eeeeeee Música 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 Fica assim Música Apresenta os participantes Quem é você? Anne E você? Evelyn Música Música Vamos começar com a Anne Vamos começar com a Anne A gente vai parar, parar A gente vai parar, parar Agora as duas Vai, 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 vai Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Se quebramos, se quebramos! Um, dois, três e... Agora irmã Raiza vai dançar Vai Raiza Calma aí O inimigo perdeu, não perdeu na tua vida Ele perdeu, perdeu, perdeu O inimigo já perdeu Perdeu, perdeu, perdeu O inimigo já perdeu É só vitória É só vitória É só vitória As pessoas são ótimas É só vitória É só vitória O que você tá achando dessa tarde de autógrafo? Não, pera. O que você tá achando desse piquenique na quinta na quinta? Oi, meu nome é Gabrielle, tá? Tô achando muito legal. Só. Só isso. É. O que você tá achando dessa quinta na quinta, no piquenique da quinta na quinta? Olha, eu tô aqui na quinta porque é muito bom, e é numa quinta que a sua escola, gente. Tá? O que você tá achando, Miriane, desse jeito? Ótimo. Nem tá dançando, nem tá dançando doceira. Nem um pouco. Tão gostando, gente, do piquenique? Muito bom, muito bom. Oi, gente, tudo bem? Arrastou aqui não, hein? Olá, eu sou a Karen, agora eu tenho um óculos do Gabriel Lima. Que isso? Catei. Viva! Primeira vez que eu apareço de óculos no meu vídeo. Tá legal. O clipe liberta-me. Sempre ele, né? Com esse fone, esse negócio. Sai correndo na praia, Gabriel. Olha aí, a praia aí, ó, a areia atrás. Vai! Duvido, duvido. Gabriel. Nascimento. As comida tá largada aqui. Ninguém tá aí pra essa comida, tá todo mundo nessa roda de grupo. Tô indo. Tô indo. Eles fecharam água. Não aceito. Eu tô com sede. Tô com sede. Tô com sede. Eles fecharam água. Não aceito isso. Não, eu vou tirar foto com eles. Gente, já se olhe, desista. É, estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Estou aparecendo agora numa rosa. Que cara. Que cara é bom agora. Eu vou chorar. Vai ser lindo, lindo. Vai ser muito importante. É, vai compartilhar. Eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar. Gostei. Gostei no canal. A Gabriele quer dinheiro. Se inscreva no canal. Aeee. Alguém. Você não vai. Você não vai. Não se acostuma, né? Comenta, comenta. Comenta, comenta. Faz tudo. Pode fazer bagunça. Pode esticar. Fala pra eles que eu não paguei vocês pra falar isso também. Não, por favor, não tá ganhando nada pra falar isso. É amor de verdade. É amor. Não, minha internet é rica, mas... Também não sou, não mentam. É muito rica. Hashtag não tem água, cadê? Hashtag tô pobre, hashtag tá calor, hashtag... Hashtag tô pobre. Oi, amei o piquenique. Beijo, me liga. A agenda dela é comigo, eu que faço agenda, eu que recebo dinheiro, só vai cantar se tiver dinheiro na minha mão. Pode gravar lá. Pode cantar agora, minha filha. Ó, se não fala nada, vai pro seu pé de uma menina e vai cantar. E acabou. É, não é de mesmo milagre. Eu tenho fé para crer, ainda consigo sonhar. Que essa dor me faz chorar, mas logo vai passar. Deus, olha pra mim, eu estou aqui, preciso tanto de ti, vem. Se preparar pra mim, eu estou aqui. Depois do filme lá na sala de edição. Então é você e você. Qual são os contatos, assim, pra cantar na igreja? 4, 0, 0, 02, 89, 22, no opção da tarifinha que vai dar 1,2,2. Eles estão resolvendo quem vai ser quem no clipe, que a gente vai gravar. O que você achou desse pique? Foi super top, todo mundo se uniu, todo mundo, embora alguns se atrasaram. Toma a benção, nós oramos, nós voltamos no nosso plano. Louvamos a Deus. Aleluia! Louvamos! O Rosinho do... Ficamos aqui na Quinta da Boa Vista. Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lima. Fique para você fazer um piquenique, Jéssica. Show de bola. Melhor coisa porque eu estou aqui, né? Porque eu sou a Jéssica. Toma, Gessiane! Eu mereço, eu mereço. Eu estou sendo paga pra isso, realmente. Manda um beijo pra Yanka, Sarah. Beijo, Yanka! E pra Dares? Beijo, Dares! E pra Ingrid? E pra Ingrid? Cadê vocês? E a Ingrid? Manda um beijo pra minha mãe também. E a Ingrid? Não é linda! Meu Deus! Eu quero a Ingrid! Michele, eu quero a Michele! Puxa, Michele! Seria muito bom você aqui. Puxa, com tanta saudade. Não, eu não sou a Michele! Não, eu não sou a Michele! Eu sou a Karen. E aí? Batidores do clipe. Batidores do... Batidores do... Olha só, você que não está entendendo o que ela está fazendo. Batidores do... 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 Oi gente, estamos aqui na Quinta do Boa Vista, pronto para gravar o clipe do trinocimento do atriz de mala, muita roupa para fazer, a gravação do clipe, Karen não para. É a Missely, vai ser a Missely, vai, fica falando atrás de mim. É a Missely, é a Missely, é o melhor clipe do ano. Eu quero a Missely, é, quero a Missely. Vai, vai, vai. Eu tenho muita emoção quando eu vou ser a Missely. É assim. Perdeu! E o inimigo já perdeu! Aplausos. Música Olá pessoal, chegamos ao final Chegamos ao final, Melissa E eu sou a Gabriel Obrigado a todo mundo que assistiu Clica em gostei E eu sou a cara então Clica em gostei Clica em gostei Quem não gostou, clica em gostei do mesmo jeito Compartil O inimigo já perdeu 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 O seu inimigo já perdeu Seja livre Seja livre Eu declaro Eu decreto É disputa Disputa com o povo ali embaixo Eu declinho 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 O seu inimigo perdeu Já era O seu inimigo perdeu Perdeu O teu inimigo já perdeu, perdeu, perdeu O teu inimigo já perdeu O teu inimigo já perdeu, 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 perdeu